Tu já falou dessa encheção na internet aí, mas eu vi uma que os caras enchem o teu saco por praticamente a porra toda. É, depois desse bagulho começou, assim, essa onda de querer, tipo, achar qualquer, achar pelo em ovo, como diz meu pai. Eu vi uns caras te gastando porque tu tava fazendo as versões dos outros, tá ligado? E aí eu fiquei assim, caralho, os caras são muito chatos, mané. Versões dos outros? É, tipo, ele tocou uma música da Alcione, tá ligado? Ah, entendi. E aí os caras enchendo o saco, eu ficando assim, caralho. Cheio do saco porque ele tocou uma música? É, tipo, ele tocou uma música e ele fala meio o meu casal, né? Não, eu tô com o samba na guitarra. Mas eu sempre tô, tipo, e daí? Mas é, e daí? É que nem, né, que o bagulho, é que nem quando eu, tipo, quando, pô, encheram meu saco um bagulho de reit que eu sofri antes de conhecer a Luís, assim, foi a primeira onda de reitzinho, assim, de internet que eu sofri. Foi de um bagulho, é, de um, não foi, não foi um cover do Racionais Acústico. Eu já fiz muito cover de Racionais, sim, porque eu sou muito fã, declaradamente fã de Racionais, sempre fui, desde moleque. E eu, na época que eu fazia cover, eu fazia cover de Racionais também no violão, sempre gostei de pegar tudo que era, pô, referência musical pra mim e fazer a minha versão ali no violão, tá ligado? Então eu já tinha feito quando eu era mais moleque, mas aí rolou que eu fui gravar um vídeo com a Falquinha, tá ligado? Tá ligado? Falquinha? É, sabe? É uma, é uma youtuber entrevistadora e, tipo, e aí fui no canal dela e aí tinha, tipo, uma gincana, assim, de, que você tinha que sortear um, uma música e um estilo musical. Aí tinha, sei lá, Kant, não deixa o samba morrer, versão rock, tá ligado? E aí eu tirei de ar de um detento do Racionais, versão, tipo, violão vibes, ou vitão vibes, alguma coisa assim, tá ligado? Violão romântico, não sei, alguma coisa assim. E aí eu toquei o bagulho, tipo assim. Tá certo, foi o jogo ali, por que não? É, fiz a parada, assim. Aí você fala, não, você não pode tocar Racionais no ritmo. Não, aí, tipo, cortaram esse trechinho do vídeo, tiraram de contexto totalmente, ninguém falou que era um bagulho do jogo ali. E rolou, tipo, uma puta comoção, assim, do público mais mente fechada do rap, assim. Tem uma, não sei, eu senti nessa época, pelo menos, que tem uma parcela do público do rap que tem, tipo, a cabeça muito fechada pro bagulho. São conservadores do rap. Até os próprios humanos do rap reclamam disso, de que às vezes eles sentem que, pô, tipo, o cara não deixa eles falar de outros bagulhos, não deixa eles falar de amor. Os caras só podem falar de pobreza e de negritude, tá ligado? Tipo, assim, que é a raiz do bagulho. Não, é a raiz do bagulho, é, tipo, a base de tudo, isso é o rap, tá ligado? Mas às vezes o cara quer falar de amor, tá ligado? O amor que vem também da periferia é um amor diferente do amor do playboy, vai. Pô, ah, sei lá. Tipo, não é que é diferente no sentido, como se vai expressar amor com a linguagem da periferia deve ser provavelmente diferente como um cara da alta classe. Nós temos que ouvir isso, tá ligado? E aí, pô, aí rolou esse bagulho geral, pô, geral me xingando pra caralho, assim, falando que, pô, não deixe seus filhos escutarem, então. Caralho! E aí foi a primeira vez que eu comecei a ficar, tipo, puta, mano, que só tô, sei lá, querendo fazer meu som aqui, saca? Pegou um, pegou uma, uma, uma mancha que te persegue, tá ligado? É, já foi o primeiro bagulho, assim, e aí, tipo, pô, até hoje, assim, quando eu comecei, quando eu assumi namoro com a Luísa, tipo, geral ficou, tipo, assim, vários comentários eram, tipo, pô, e aí, largou não sei quem pra pegar o mano que canta racionais em violão, pá. Assim, virou um estereótipo, mais um estereótipo, assim. Mais um meme. Galera gosta de criar uns nomes, assim, né, mano? Caralho, que merda. E, sei lá, mano, esse bagulho afeta de verdade os caras, assim, tipo, pô, já ouvi, já ouvi o Brown mesmo falando que, é, no dia que eu trombei ele, eu trombei ele no Planeta Brasil, eu toquei no Planeta Brasil, foi um dos shows mais incríveis da minha vida, assim. Por quê? Porque é um festival muito grande e que o público é muito jovem e todo mundo conhecia muito a minha música, aí tinha, tipo, muita gente. Aquele mar de pessoas, todo mundo cantando muito, assim, foi, mano, bizarro. E a minha família tava comigo, tava meu irmão, meu tio, meu primo. Aí você pode passar pra eles o que é que a sua vida virou, tá? É, o moleque do lado do palco, assim, me assistindo, foi, mano, muito, muito foda, assim, tá ligado, foi um dia muito memorável. E aí saí do meu show e aí nós falamos, pô, vamos assistir outros shows, aí tinha uma line-up muito foda, aí a gente assistiu o show do... O show do Falcão, depois do Rafa, que foi absurdo, assim, mano, eu fiquei... E a gente assistiu, tipo, daquele espacinho que fica entre o palco e a galera, assim, tipo, na frente ali mesmo do palco, o Falcão cuspindo na minha cara, assim, meio que bizarro. Valeu, valeu. Muito foda o show. E aí, e depois teve Racionais com a banda do Buggy Nipe, que é o disco novo do... Que é o trampo novo do Brown, pá, que é um trampo mais diferente do Racionais, assim, um bagulho que... Não conhecia o Falcão mesmo, Buggy Nipe. Buggy Nipe. Que ele fala mais, pô, tem música de amor, tem outros bagulhos. Óbvio, o maluco tá em outro... Outro momento da vida dele, ele não vive mais as mesmas paradas que ele... Que ele vivia no Racionais, tá ligado? Ele agora é um artista renomado há muito tempo já, né, mano? Ele fala da vida dele, ele vai ter uma família, ele tem outro bagulho, então, tipo... Assim como eu sou muito autobiográfico, assim, no que eu escrevo, tá ligado? Eu sempre fui. Eu escrevo mesmo o que eu tô passando ali na hora, então, pô, imagino que todo compositor talvez seja meio assim também, imagino que o Brown seja assim também, ouvindo as letras do Racionais e do Buggy Nipe, enfim, todas as letras dele. Dá pra gente imaginar isso, sim. Você imagina. É, porque isso aí é o que a gente mais tem de precioso na vida, né? É, pra caralho. É a nossa unicidade. E aí, mano, pô, aí a gente assistiu o show do Racionais, foi insano, assim, meu tio tava também, meu tio, meu primo, meu irmão também, são fãs demais. E aí tu trocou ideia com o Brown? Então, aí depois a gente foi trombar eles, a gente tava com a Paola, que é a minha back in vocal, e ela é, tipo, assim, a mina do rap, tá ligado? Sim, atendi, manja tudo. Tipo, o cria do rap real, né, que ela cantou com sabotagem, com RZO, com RZO, com Racionais, com todo mundo. Ela não só manja tudo, ela estava lá. Com o Projeto, cantou muitos anos com o Projeto. E ela é, tipo, pô, hoje ela é minha back in vocal e a minha irmã, assim, minha mãe, minha irmã, minha segunda mãe, minha... Só tia. Minha amiga demais, assim, ela é muito foda. É, faz parte da minha família, assim, mesmo. Ela é uma pessoa muito foda pra mim. E aí... E aí ela me apresentou vários manos do rap, que são os caras que ela, pô, que eu sempre fui muito fã e que ela sempre andou, que ela é, tipo, pô, filha dos caras, assim, os caras tratam ela que nem filha mesmo. O Happy New Year também, que é um, mano, pô, que eu sou muito fã, assim, e que... Pô, nós até gravamos um bagulho em casa lá, esses dia, violão e voz, assim, eu gravei Pô, faz um tempo que eu não ouço falar do Happy New Year. Como é que anda? Tá bem, mano, tá bem demais, filho. Maneiro. O véio é brabo demais, ele é muito... Ele é aqueles... Aqueles caras que você, tipo, senta pra trocar ideia e fica só ouvindo as histórias dele, calado, assim, tá ligado? Gostoso demais isso, né, cara? Muito foda, mano. Ele conta umas histórias muito, muito foda, assim. E, pô, ele contou pra mim que ele, que, tipo, colou, se eu não me engano, junto com o Elion, ou com o Sandrão, não lembro, na casa do Sabotage, tipo, pra tirar ele do tráfico e pra levar ele pra gravar o primeiro disco dele, assim, tá ligado? Tipo assim, mano, é o rap, assim, tá ligado? Caralho! Ele é um bagulho muito foda. E aí, as histórias dele é tipo, pô, mano, aí eu tava lá com o Benjora outro dia, nós trombou o Seu Jorge ali, com o Benjora, e a gente trombou o Seu Jorge. Aí, mano, o Caetano falando não sei o quê, tipo, só esses bagulhos, assim. Tipo, falando Jesus Cristo, aí Moisés chegou, tá ligado? Não, porque colou no Djavan, aí, mano, e aí eu fico só ouvindo, assim, tipo, pô, sou muito, muito fã de música brasileira, como já falei. E aí eu fico só, mano, admirando, assim. Então, voltando. Tu lembra o que que tava falando? Lembro. Tô com a memória boa. E aí a Paola me levou lá pro backstage, pra gente colou pra trás do... Pra trás do palco do Racionais, os moleques já estavam descendo. Aí o Blue me pegou, assim, pô, me deu o maior abraço, assim, foi o maior carinhosão, trocou uma ideia comigo, falou, pô, mano, eu sei que você tá passando. Foi bem na época que tava rolando esse bagulho do Racionais, que os moleques estavam me xingando. E aí ele colou em mim, assim, me deu o maior abraço, foi mó da hora, trocou uma ideia, falou, pô, mano, nós já passamos por isso também, pá, o bagulho é assim mesmo. Seja forte, aí foi muito carinhoso, muito sangue bom, assim mesmo, me abraçou mesmo. E aí, depois a gente trombou o Brown, a Paola chamou ele assim pra falar com a gente, ele já é, tipo, muito conhecido da Paola desde sempre. E aí ele falou esse bagulho pra mim, falou, pô, mano, relaxa, eu mesmo já passei por isso, eu, que sou o Mano Brown, já sofri com esse bagulho desse preconceito mesmo, da galera achar que, pô, que... A galera não enxerga a música como música, tá ligado? Tipo, acha que quer encaixotar os bagulhos, assim, pô, o Mano do Rap só pode cantar isso aqui, se ele passar dessa linha aqui, eu vou hatear, tá ligado? E ele falou, pô, quando ele foi lançar o Boogie Night, quis falar de outros assuntos, quis fazer um som diferente, vários Mano também, vários Mano do público do Rap, dessa parcela pequena do público do Rap de Mente Mais Fechada, jogou ele pra caralho também, falou, pô, mano, você tem que cantar o bagulho que você cantava ali naquela época, tá ligado? Quando ouço falar isso, parece os conservadores da política, tá ligado? Parece a galera do Bolsonaro, não, 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 tem que manter assim o negócio, porque é assim que funciona a porra, na bala o negócio. É um pensamento muito cego, assim, né, mano, só que, sei lá, e aí ele me falou isso no dia, é um bagulho que eu acredito muito, assim, também, que, pô, a música é livre, tipo, independente de uma música do Racionais estar sendo tocada pelo Racionais, ou no piano, ou no violão, ou na gaita, racionais, a mensagem é a mesma ali, tá ligado? No fim do bagulho, você tá passando a mesma mensagem, você tá cantando a mesma letra, você tá passando o mesmo bagulho ali, tá ligado? Obviamente que eu não tava passando a mesma mensagem que o Brau cantando o bagulho, porque eu não sou o Brau, simplesmente, assim, moleque qualquer, mas, tipo assim, sim, mas, assim, tipo, é isso, eu tava passando, só, pô, passando a palavra, espalhando a palavra do cara. E aí era uma brincadeira, no fim das contas. É, exatamente, mas, assim, tipo, eu nunca quis negar esse bagulho, porque eu realmente sempre fui muito fã de Racionais e eu fazia cover mesmo, quando eu fazia, na época, tipo, quando eu comecei no YouTube, tá? Você veio do cover, não foi? É, comecei a fazer cover. E eu fazia cover de tudo que eu ouvia, tá ligado? Então eu fazia cover de Rael, de Emicida, de Criolo, de Racionais, de Bruno Mars, de Michael Jackson, de tudo que eu sempre ouvia, assim. E, só que aí, sei lá, a galera tem esse bagulho. É uma pira, você não pode mexer no meu precioso. E aí